6, Alegoria, item de número 11 E sabem quem é? E sabem quem é? É a nossa Índia Guerreira Item de número 5, Índia Guerreira Caroline, Caroline Amaral Índia Guerreira da tribo Munduruku Caroline Amaral Dança Caroline, dança Caroline, dança Caroline Olha o som, olha o som, o som de Seneca Espetacular, a Índia Guerreira Munduruku Índia Guerreira, Índia Guerreira, Índia Guerreira Índia Guerreira, Índia Guerreira Índia Guerreira, Índia Guerreira Índia Guerreira, Índia Guerreira Trazado de Arumã pra reverenciar Índia, 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 Índia Vintura de Uruku, vem te simbolizar Todos os povos, todas as tribos, todos os mitos e litos Inovação, inovação, a Índia Guerreira Sedução que vai na dança, o encanto da minha nação A beleza esculpida na canção que se revela em amor e paixão Trouxe, tambores, um maracás Mistério dos pajés a eternizar A beleza dos munduruku a celebrar E dança, dança, dança Índia Guerreira, com arco e flecha nas mãos Dança, dança, dança Índia Guerreira, a deusa da minha nação Dança, dança, dança Índia Guerreira, com arco e flecha nas mãos Dança, dança, dança Índia Guerreira, a deusa da minha nação É